Fala amigo da Barco Chitã, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje a gente está com essa linda, semi-chata, 10V como vocês querem chamar 6,5m de comprimento, 2,10m de largura Simplesmente equipada totalmente para pesca, meus amigos E 150 HP Pro XS, então vem, bora dar uma olhada Então amigo da Barco Chitã, vamos falar um pouquinho das especificações dessa embarcação Mas antes disso, deixe um like, se inscreva no canal, beleza? Como eu falei, a gente tem aqui o modelo de uma embarcação que tem de comprimento 6,5m Então a gente tem aproximadamente 21 pés, mais ou menos E a gente tem a sua largura de boca aqui em cima, 2,10m Uma embarcação que tem toda a sua construção em alumínio liga naval, lateral 2, tá? Essa chapa aqui da lateral é 2mm e o fundo é 3mm Mas o que manda mesmo é o processo de fabricação Aqui a gente tem uma fabricação 100% soldada Isso aqui é um, peraí, isso aqui é um tanque de guerra, só para vocês verem aqui Isso aqui, olha uma marreta aqui, é um tanque de guerra Uma embarcação dessa aqui, só para vocês terem ideia Isso aqui não dá problema, tá? Bom, motorização para essa embarcação logo de cara Aqui, 90 HP até 150 HP A gente está com a motorização máxima Uma das coisas que eu adoro é colocar o maior motor possível na embarcação Porque você deve estar precisando nunca mais, fica a gastão Não, vou depois falar um pouco das questões de velocidade e consumo dessa embarcação, né? Vale salientar também que essa embarcação, ela está disposta para uma capacidade de 4 pessoas somente Ela só tem 4 poltronas giratórias que eu vou estar mostrando para vocês na parte interna Mas, 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 essa é a configuração que foi utilizada Ela tem amplas plataformas gigantescas Tanto aqui na sua proa, como também uma plataforma gigantesca lá na sua polpa É tipo assim, você pesca no maior luxo aqui, meus amigos E a questão de estabilidade, a gente tem um modelo que diferente das lanchas, né? A lancha tem um grau de V muito maior no fundo comparado a uma embarcação dessa daqui A lancha, por conta também do V, ela tem uma maior rolagem lateral Porque o ponto de apoio é mais lá embaixo, né? O barco semi-chato, o barco de fundo plano, é mais reto, então ele tem mais apoio Isso aqui, meus amigos, é uma coisa muito Mas é muito estável um barco desse aqui na água Pesca 4 pessoas? Tranquilo Como se você estivesse pagando o melhor hotel de pesca nessa embarcação aqui, beleza? Bom, vale salientar também que ela está com alguns acessórios extras Diversos acessórios extras aqui Que eu vou estar falando para vocês o preço base dela Um preço sem extras, para ficar mais fácil para vocês, tá? Bom, vamos falar agora um pouquinho da parte interna dessa embarcação Bom, galera, vamos falar aqui um pouquinho da parte interna que a gente está aqui dessa máquina Primeiramente, lá na proa, o que a gente tem lá na plataforma de proa? A gente tem, logicamente, um castelinho Que a gente ainda tem cunhos de amarração lá no castelo de proa E temos já a parte de ligação elétrica para o motor elétrico Lembrando que o cabo que a gente usa é um cabo de, no mínimo, 10mm Justamente para ter a segurança, tá? E ainda temos suporte de motor elétrico Tendo espaço tanto para você usar o motor elétrico na proa Aquele motor a pedal, por exemplo Como também o motor separadamente A gente ainda tem nas laterais, que são bordas largas, duplas De ambos os lados A gente ainda tem guarda-mancebo num ponto específico Isso é muito interessante porque ele não é por completo Vocês estão vendo que aqui onde eu estou, ó Não tem guarda-mancebo E aí ele não atrapalha, por exemplo, se você quiser, ó Fazer uma curricada, né? Ninguém é de ferro Bom, lá a gente ainda tem todas as tampas tirando o viveiro, né? Com trancas, decadeado E a gente ainda tem uma caixa seca A gente ainda tem, na verdade, duas caixas secas Um porta-varas E a gente ainda tem o viveiro O viveiro com aerador Eu tenho um controle aqui no painel Vocês podem depois estar olhando aqui Um controle de aerador Que ele vai poder ser temporizado Ou você colocar diretamente no manual Para ficar fazendo aquele sistema para o peixe Ficar sempre oxigenado Lembrando que também, antes da gente vir A gente tem todo esse piso Viva lindo nessa embarcação E uma coisa legal é aquela base que a gente tem lá na prova Porque sabe essa cadeira que eu estou aqui Que é giratória E ainda tem ajuste de altura Pois é Essa mesma cadeira você pode utilizar e colocar lá na frente Então você pesca nesse confortozão aqui que eu estou Vocês devem estar vendo um pouquinho dessa cadeira Linda e maravilhosa E a gente ainda tem porta-varazinho Lá para a vara ficar na espera, né Vindo mais para cá Painelzão de comando Sextavado Bem bonito Com proteção Acrílicozão aqui Bem bacana E lindos Duplo painel aqui, velho Aqui na parte da direção Temos direção hidráulica Um GPS gigantesco Da Garmin aqui, meu amigo Só de Ele dá maior que o meu palmo Esse GPS de tão grande Parte de relógio Tudo funcional aqui Muito legal E também todo o gerenciamento elétrico Buzinazinho Buzina e tudo mais E a gente ainda tem um guarda-volumezinho Abaixo Aqui do comando No outro comando Tomado USB E 12V E a gente ainda tem o famoso PQP, meus amigos Porque aqui é potência Então às vezes quem estiver lá, né Dá uma segurada a mais Naquela velocidade máxima Também um porta-objeto abaixo E entre os comandos Para quando você vir a descer ali Ficar mais confortável Tem a escadinha, tá bom? Essa escadinha Aproveitamento Caixinha térmica Para ficar bem legal, né Vindo aqui para o salão Onde eu estou A gente tem as poltronas São poltronas giratórias Com ajuste de altura Como eu falei A gente tem aqui nas laterais Porta-copos E porta-varas Tá? Nas laterais aqui A gente tem na outra lateral ainda Um porta-varas Para ela ficar na lateral Então tipo assim É para quatro pessoas pescar E cada um levar uns 20 kits Nesse barco De tanta coisa que dá para levar Mesinha de centro Você está pilotando aqui Parou Vira Mesinha Beleza? Lá atrás a gente ainda tem Duas redinhas Porta-remos E na travessa ali Que a gente tem Que fica Os acessórios O piso EVA E tudo mais A gente ainda tem Porta-varas Cinco porta-varas Essa embarcação Não cansa de ter porta-varas Como eu falei Dá para você levar Tudo Que precisar Na pesca Ainda está com porta-remo Tudo mais Lá o sistema vocal De abastecimento O tanque Ele é acoplado Na plataforma Da popa Que a gente tem E nessa plataforma A gente tem um tanque médio De mais ou menos 100 a 110 litros Uma autonomia Muito Muito boa Para um barco desse aqui Que está equipado Lá atrás Antes de eu falar Do motor A gente ainda tem Outra base dessa Para você colocar A mesma cadeira Que está aqui no salão Lá Então você pode utilizar A mesma cadeira Só tirando E colocando lá E a gente ainda tem Acesso ao porão E lá no porão A gente tem alguns acessórios Chave para duas baterias Duas baterias de 100A Bomba de porão A bomba pressurizada O famoso Chuveirinho Isso para você Tomar aquele banho E também Você ainda pode Estar Tendo acesso A outras coisas E também Lógico A tampinha é Fechada Na verdade Você pode trancar Sem nenhum problema E finalizando Mas para lá A gente tem Logicamente A escadinha Na popa Ainda tem os dois Guarda-mancebos E a gente tem Esse motor Que está preso No cavalete Um cavalete fixo Lembrando que o cavalete Você distancia O motor da popa Da embarcação Com isso você consegue Elevar Mas o motor Tem o melhor desempenho Geralmente De velocidade final Desempenho de velocidade final Você também resulta Tem o melhor desempenho De economia Fica uma coisa Filé E para finalizar A gente tem aqui Equipada 150 HP Pro XS Tamanho de bloco 3.0 Aqui a gente tem Duas coisas Muito importantes Para embarcação Tem que ter torque Justamente Para poder Rotacionar Modelos de hélice De passo Grande Justamente Para ter um bom Desenvolvimento De velocidade final Ter esportividade E tudo mais E ao mesmo tempo Quando a gente está Com a manete Um pouco Reduzida A gente tem Uma boa Economia E fica com uma ótima Autonomia Dessa motorização Aqui Motor que gira Na parte dos seus 6.000 RPM Lembrando que 150 Mercury Padrão gira 5.800 Então ele tem Esse fôlego A mais Aqui a gente vai ter Médias de consumo Próximos de 20 litros por hora Médias que eu falo Mais ou menos 50 km por hora Você vai navegar De 18 a 22 litros Por hora Você vai estar gastando Lógico Isso varia um pouco Do peso Que você vai estar Levando As vezes com mais peso Você tem que acelerar Um pouquinho o motor Mas isso na faixa De uns 4.000 Para 3.800 RPM Você vai conseguir Estar atingindo Essa velocidade Dependendo do modelo De hélice A gente está aqui Com uma inércia 14 passo 19 E tem alguns Acessórios Aqui na popa Ainda como A fixação Aqui do motor Na hora que ele estiver Levando Tem esse sistema Da rabeta Que dá uma segurança A mais Temos o subversível Aqui bem bacana E o localzinho Do sensor De fundo Que a gente tem Lá do Garmin Lógico As alcinhas Que você pode Estar utilizando Para rebocar Outra embarcação Como por exemplo Lembrando também Que aqui você vai ter Um desempenho Por conta Do hélice De passo 19 Chegando aproximadamente De 45 A 48 Milhas Por hora Isso dá Quase Dependendo Dependendo da velocidade Que você atingir Quase 80 km Por hora Na água É uma velocidade Muito interessante Fazendo você ter Uma autonomia De pelo menos 4 horas Com este motor Dá para se deslocar Uma distância Muito Muito grande Dá para você Rodar Com um tanque Desse Pelo menos 200 km Dá para ir pescar Bem longe E voltar Com toda A segurança E também Com todo o conforto Que essa embarcação Pode lhe proporcionar Então esse vídeo Que eu queria trazer Para vocês Deste modelo aqui Lindo, maravilhoso Desta Semi-chata Barra Bess Em alguns locais O pessoal chama De Bess Aqui a gente chama Mais de semi-chata Mas isso não desmerece nada Essa linda embarcação Com ótimo desempenho Que ela terá Que vai ser muito bem utilizada Vai ter um ótimo consumo E também Cara Segurança Conforto Qualidade Tudo do bom e do melhor Tem nessa embarcação Aqui Você pode ter certeza Que é um sonho De muito Muito pescador Chegar nisso aqui Isso aqui também Realmente O tanto de acessório Que tem Eu Desconheço quase O que dá para colocar Aqui a mais Já está Perfeito esse conjunto Com a motorização máxima Lembrando também Você deve estar me perguntando Antes de finalizar Lucas Valor médio De um conjunto desse Cara Para não mentir Para vocês Isso aqui A gente vai Partir mais ou menos De um 150 Desse Com este casco Então Esse vídeo Que eu quero trazer Para vocês Vai com o mais forte Você já sabe Vai de titã Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti